De empresas, vocês acham legal? Então é muito arriscado. Não, não, não. Vamos falar pra gente. Pra galera que quer começar. A gente vai falar em empresas que a gente investe. Isso. Boa, boa. Top 10. Quer começar? Top 10. Primeiras damas. Posso começar. Pra galera começar. Então, de bancos, eu tenho na minha carteira. Acho que é uma excelente empresa pra você começar a estudar. Legal. Bom, eu acho que pra você fazer o filtro inicial, o Beste, sem dúvida nenhuma, pelos motivos que a gente explicou aqui. Então, de bancos, eu tenho na minha carteira Santander, uma das minhas maiores posições. Em seguros, eu gosto muito de BB Seguridade, que é uma empresa muito forte no agro. Domina os seguros rurais. Em energia, eu gosto muito de A.S. Brasil. O Barça tem muita Aurem também. Foi uma empresa que ele comprou bastante. São duas empresas do segmento de geração. Taesa. Acho que é uma excelente empresa pra você começar a estudar. É o segmento de transmissão. Acho que desses é o mais perene possível, porque a função da transmissora é levar a energia do ponto A, que é da geradora, até a distribuidora. Ponto final. Ela não depende de consumidor final. Sim. O único trabalho dela é deixar o dono da torre. O dono da torre, exatamente. É cuidar de torre, exatamente. Aquele que o cara gruda, bora. É, não, aqueles que o cara vira um pedaço de carvão na hora, se eu encostar. Tô ligado, as torres de autotransmissão. De alta tensão. O cara gruda, vira uma folha seca. Tá empinando a pipa, a pipa rela nessa. Aí você vira um carvão na hora, irmão. Não dá nem pra gritar ui. Só assim. Tá aí! Não, não, não tem pra gritar nada. Já vira um carvão na hora. Vamos lá. Então a gente fala aqui, eu sou Maria Tomada. Eu adoro ter uma empresa de energia na carteira, entendeu? Tamo junto. E uma outra que é fora do Best, que é uma exceção, é a Klabin, cara. A gente é muito fã da Klabin. Eu também. Uma empresa centenária. Ai, cara, eu não vou falar dela aqui pra cair. É? Você sabe que a Klabin... Fica dando muita banho. Fala que não cai. Fala que tem mais dicas aí. Mas a Klabin, eu tô educando meu filho. Ele tem 14 anos, né? Legal. Ele tô montando a carteirinha dele agora. Logicamente, não tem essa carteira poderosa que seu pai deu pra você, né? Mas tem nem trezentinho, cruzeiro? Não, mil reais por mês. Só pra ele começar. Melhor pro Luizão. Pô, o Luizão. O Luizão começou com trezentinho. O Luizão começou com trezentinho. Meu filho é mendigo ao extremo. Mil reais dura quatro, cinco, seis meses com ele. Mendigo de tudo. Que bom, que bom. Você doutrinou bem. Não, ele tem a mente econômica. Acho que isso é da pessoa. Mas a Klabin, olha que engraçado. Eu falando da Klabin celulosa, ele tentando entender. Aí chegou um pacote, uma caixa do Mercado Livre. Foi muito legal isso, cara. Porra. Eu abri a caixa, tava Klabin na linguinha. Pô, que orgulho. Aí eu falei assim, olha aí, ó. Tá vendo isso aqui? Quantos pacotes agora estão sendo entregues aqui, ó? Exato. Tamo junto nessa parada aqui, cara. Sensacional. Isso é legal demais. Entendeu? Eu vi um caminhão, eu sorri. Caminhão verde, assim, eu falei... É porque tá além daqueles códigos piscando, né? Você fica lá olhando o código piscando e fala, ah, tá aí, KLBN11. Mas você vê o negócio... KLBN11. Você vê aqui, né, Closso? Xalalalala, como eu quero te amar, KLBN11. Cai mais, que a gente tá precisando. Queremos a 17. Queremos, te amo. Mas vamos lá, mais... Cara, acho que a Lu falou várias, mas você tem Itaú, Itaúsa, você tem telefônica, BlackRock, Sanepar, eu tô falando empresas que se encaixam na estratégia, né? Petrobras ainda é boa ou não? Olha, a Petrobras, no ano passado, ela foi talvez a maior pagadora de dividendo da Bolsa. Ela pagou perto de R$17,00 por ação. É um absurdo, né? Sendo que, no auge da Lava Jato lá, ela caiu pra R$4,00. É, eu lembro. Então, quem pagou R$4,00 e segurou, valorizou, hoje tá R$26,00, R$27,00 e recebeu R$17,00 de dividendo em um ano, fora o resto. Quem deu o all-in ali ficou feliz, hein? Ficou feliz. Você conhece alguém? Não. Somos dois. Então, é... O que é justamente isso, é você ter o estômago e a coragem pra falar, porra, a Petrobras não vai quebrar no momento daquele. Quem que é o controlador? É o governo. O governo vai deixar a Petrobras quebrar? Não vai. Não vai. E o Petro, né? O fundo Petro? É, esse é o fundo de pensão dos funcionários. Que nem quem tem conselho lá, né? Sem dúvida. Porra, é um dos maiores do Brasil. Mas então, assim, pra resumir, apesar da Petrobras ter sido uma grande pagadora de dividendos, até tenho na minha carteira, ela é uma empresa que não se encaixa na estratégia. Porque ela tem oscilações frequentes. Só pra você ter uma ideia, a Petrobras fez uma subscrição, que é quando a empresa lança novas ações no mercado, em 2010... Imprimiu dinheiro. A R$26,00. Depois veio a Lava Jato, ela saiu dos R$26,00, foi pra R$4,00, cortou dividendo, passou vários anos sem pagar. Cinco anos sem pagar. E só nos últimos anos que ela recuperou preço, recuperou cotação e recuperou dividendo. Então, o cara que era acionista, que buscava dividendo, ele tá frito num momento desse. Tá frito. Se ele segurou, ele não perdeu dinheiro. Pelo contrário, ele ganhou. Quem teve paciência, lá, estômago... Mas você falou do desespero, né, irmão? Mas, cara, a gente não quer isso. A gente falou desde o início. Sim, lógico, lógico. Quando você tá construindo uma carteira de dividendos, você tem que ter previsibilidade. Isso é fundamental. Você tem que ter a segurança que amanhã a empresa vai existir, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, e que ela vai tá lá ganhando dinheiro e pagando um pedaço desse lucro na tua conta corrente. É isso. Eu acho que é por isso que é tão importante se pautar em dividendos, né? Porque você pega uma Petrobras que tá pagando muito, de repente ela fala, mano, vou ficar sem pagar, como já aconteceu de ficar 5 anos, a galera não continua na estratégia. É, então, exatamente. Agora, você tem uma empresa que tá lá pingando 3 em 3 meses, ainda que caia, você vai falar, pô, tá caindo, mas tá pingando. Pelo menos tá caindo, é. Então, talvez seja uma hora boa pra eu comprar mais, né? Acho que essa é a pegada no final do vídeo. Fala aí, uma de 3 empresas aí. Ah, o Banco do Brasil, eu sou fissurado em Banco do Brasil. Fiquei 3 anos comprando Banco do Brasil, mas no preço certo, né? Uhum. Assim, ficou 3 anos... Qual o preço bom aí? Eu gosto a mais de 30 reais pro Banco do Brasil. Mas esse é um preço que varia de pessoa pra pessoa. Esse é teu fundo. Esse é meu fundo. Cara, o Banco do Brasil, eu acho fenomenal porque ele paga bimestralmente dividendo. Então, a cada 2 meses ele tá... E não é porque ele é bonzinho, é porque o governo tem metade, né? Não, os fundos, o fundo de pensão lá, como é que é? Também. Ah, a Previ. 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 A Previ, é uma das... Tem que pagar a Previ. Tem que pagar a Previ. Obviamente, a gente tá junto. Tamo junto, a Previ. Mas não foi, você sabia que o Banco do Brasil não foi sempre assim, né? É todo esse... Assim, sempre foi uma empresa muito boa pra você receber dividendos. Sempre pagou muitos bons dividendos. Mas assim, é... Com uma periodicidade muito boa. Mas teve tempo que, sei lá, lá tava 55 reais pagando nem 2 de dividendo. Ou seja, tava muito cara pra você comprar. Então, a gente não compra. É basicamente isso. Eu gosto muito do Banco do Brasil, eu gosto muito da CEMIG, né? Que é a... Pô, geradora, transmissora, distribuidora de energia nos Estados Unidos. Tudo em maçã, né? É, eu acho muito... É uma empresa rock e balboa. Vai levar porrada, mas tá lá, tá viva, tá pagando dividendos. E não vai quebrar nunca. E não vai quebrar nunca. Eu gosto também do setor de seguro, de porto seguro. Eu acho bem legal, mas sempre nos preços adequados, né? E pra isso, você tem o AGF+, lá, que te poupa uma grande... É, tudo que a gente falou aqui, tem empresas que a gente investe, tem empresas que a gente não investe. Mas são empresas que se encaixariam na estratégia. Algumas a gente gosta mais, outras mesmo. É bom ter duas do mesmo setor? Não tem problema nenhum. Dependendo do preço, sim. Tem problema nenhum. Eu tenho feito isso. Você pode ter. Pra se ter problema em uma ou outra cópia. Por exemplo, setor bancário. Uma cópia dos dois setores, sabe? Sim. Eu faço peso e contrapeso pra... Como garantia mesmo, como é a longo prazo, se tem algum problema, pelo menos não foi tudo all in num setor e quebrou aquela empresa. Não. Sim, sim. Tô fazendo essa... Você tá falando duas do mesmo setor, né? É, é. Eu tô focando nisso. Pode ser. Pode ser. Sabe? Até porque, mesmo dentro do próprio setor, essas empresas se diferem. Por exemplo, o Banco do Brasil, porque tá ganhando dinheiro agora e os outros bancos não tanto. Porque boa parte da carteira, um terço da carteira é agro. Agora, você pega um Santander, por exemplo, boa parte da carteira é pessoa física, que é o que tá sofrendo muito agora. Então, você tem também algumas características particulares de cada uma dessas empresas. E eu diria uma outra coisa também, Carioca. Quando a gente... Por exemplo, a Dilma teve aquela canetada, vocês lembram? Quando ela baixou... Ela quis baixar a energia na marra, né? Medida provisória é 579. Cara... 571, né? 579. É 71. É 71. É, é, é. É, é, é. Naquele momento, o que aconteceu? O setor elétrico inteiro desabou. Cara, a Eletrobras perdeu oito anos de valorização em dois meses. Eletrobras veio... Só pra você ter uma ideia. Eletrobras, ela veio pra 3 reais. No ano passado, foi privatizada a 43. Caralho. Tá, alguns anos depois. Isso foi, acho que 2014, né? 2014. Enfim, então quando você tem um momento desse, que o setor inteiro é pressionado, pô, você fala, pô, pra que que eu vou comprar uma empresa que tá mais cara de outro setor? Se eu já conheço aqui, pô, eu sei que eu posso pagar tanto numa Eletrobras, comprar um pouquinho de CEMIG, aproveito e levo uma Taesa também um pouquinho e tal. Então, isso pode fazer com que você se concentre, às vezes, um pouquinho no setor. É, muitas vezes, pesa sobre uma empresa do setor, algum fato ali que surge. Mas muitas vezes é o setor inteiro que é pressionado. Quando tem o problema bancário nos Estados Unidos, lá, Citibank, um dólar. Pô, foi tudo pro vinagre, né? Um saco, é. É. Eu gostei muito do que o Barsi me falou, pessoalmente. Adorei conhecê-lo. Foi muito prazer, ó, tomar um cafezinho. É, que ele falou o seguinte, foca na empresa, entender qual é o objetivo dela. Eu achei isso sensacional. Falei, obrigado, mestre. Por exemplo, o Banco Santander. Por que que a Luiz investe no Banco Santander? Qual é o objetivo do Banco Santander? Diga, Luiz. Exatamente. Pagaram os espanhóis. Exatamente. Sim, sim. E você tá na carona, pô. Você tá no bonde. Você tá no bonde dos espanhóis. Porque elas precisam pagar os espanhóis. Matriz. Precisa pagar matriz. Como você tem dividendos, ele vai pagar você também. E aí você tem mais um filtro. A gente prefere empresas que tenham dono. Existem empresas na Bolsa que não tenham dono definido. O capital que a gente fala tá pulverizado. Cada um tem 10%, vamos dizer assim. E é muito cacique pra pouco índio. Pouco índio, é. Exatamente. Quando você tem um dono, você sabe qual é o objetivo daquela empresa. Então, se a empresa distribui muito dividendos, é pra quem? Não é pra mim. É pro dono. Família Votorantim. Exato. E você que é um pequeno dono, vai atrás. Exato. Pessoal, tô aqui no cantinho. Vamos lá. Gravei a tela do AGF+. Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver. A renda recebida nos últimos 12 meses. A renda a receber agora é provisionada no mês de março. Crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras. E aqui é a minha meta de ganhar 100 mil reais por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí pra você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda pro perfil da empresa. Neste caso, tô olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né? O gráfico aqui pra ser algo mais visual, rentabilidades e lá embaixo, proventos, tá? É uma ferramenta muito completa. Música 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 Música